Vimos ontem no verso para memorizar que é o Espírito Santo que dá as boas coisas. É o Espírito Santo que distribui os dons como e apraz, conforme a sua vontade. Mas que dons são esses, irmãos? O que é que Deus nos dá através do Espírito Santo? Vamos ver o livro de Tiago, capítulo 1, verso 17. E lá diz o seguinte, Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto. Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Todo dom perfeito vem do alto, do Pai, do Senhor Deus, do Criador dos céus e da terra. Esses dons, irmãos, para nós, são como ferramentas. O Senhor nos dá ferramentas, a cada um, conforme lhe apraz. São dons personalizados. Para que a gente utilize da melhor maneira. Como alguém, quando é um profissional e tem as suas ferramentas. Vamos pensar num marceneiro que tem um formão, que serve para entalhar, para fazer aquelas fendas bem ajustadas na madeira. Um formão, o formão, ele precisa ser cuidado. O formão não pode ser jogado de qualquer maneira. Um bom marceneiro nunca vai usar um formão como uma chave de fenda ou como uma talhadeira. Ele vai cuidar da ferramenta, ele vai aprender a trabalhar com ela, ele vai amolar toda vez que for necessário. Vai fazer com que o fio esteja sempre perfeito, afiado. Se um jovem ganha um computador, para trabalhar com o computador, ele vai procurar usar o computador da melhor maneira. Ele vai fazer cursos para aprender a manejar da melhor maneira, para utilizar todos os recursos. Ele vai valorizar aquele equipamento, aquela ferramenta. E o Senhor nos dá dons para que a gente possa testemunhar e nós devemos cuidarmos desses dons. Nós devemos dar manutenção para esses dons. Nós devemos usar, utilizá-los. Quando você tem uma ferramenta e você não usa, você deixa guardada, muito provavelmente ela vai se estragar, pela falta de uso. E quando você precisar usar, você vai ter que despender tempo para recuperá-la. O Senhor nos dá, irmãos, dons, ferramentas para testemunhar. E nós devemos utilizá-la da melhor maneira. Veja só o texto da nossa lição. Uma carta da senhora White, escrita no dia 2 de 12 de 1903. Ela escreveu para alguém que estava precisando de incentivo para trabalhar na obra, para testemunhar. Somos todos membros da família de Deus. A todos nós, em maior ou menor grau, foram confiados talentos dados por Deus. E somos responsáveis por sua utilização. Seja nosso talento grande ou pequeno, devemos usá-lo no serviço de Deus. E reconhecer o direito de todos os outros de usar os dons que lhe são confiados. Nunca devemos menosprezar o menor capital físico, intelectual ou espiritual. Tudo que o Senhor nos dá, irmãos, nós não podemos menosprezar. O que o Senhor nos dá de capacitação intelectual, o que o Senhor nos dá de capacitação espiritual, de dom espiritual, o que o Senhor nos dá de capacitação física, nós não podemos menosprezar, irmãos. Ele dá a nós para que nós usemos, para que nós usemos para o seu testemunho. E quando é que nós recebemos esse dom, irmãos? Veja lá, livro de Atos, capítulo 2, verso 38. E é muito importante esse verso, irmãos. Veja lá, 2, 38. Uma vez, irmãos, eu estava conversando com um rapaz que era pentecostal. E quando eu disse para ele que era adventista, ele fez o seguinte comentário. Ah, mas vocês não recebem. E eu logo entendi, irmãos, o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que os adventistas do sétimo dia não recebem o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque para eles, irmãos, para os nossos irmãos pentecostais, a unção do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, é uma ocorrência ruidosa, barulhenta, coreográfica. Não é uma coisa tranquila. É uma coisa que todos percebem. E interessante, irmãos, muitos dos irmãos pentecostais, isso é testemunho deles próprios, às vezes simulam ou simulavam que recebiam o Espírito Santo só para não ficar mal diante dos outros. Como que nós não recebemos o Espírito Santo, irmãos? O Pedro disse assim, quando você se arrepende, você se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo. Então, irmãos, eu e vocês, cada um de nós, já recebemos o Espírito Santo. Não é uma manifestação barulhenta do Espírito Santo, mas uma manifestação do Espírito Santo que permite que nós recebamos dons para testemunhar, para utilidade. Amanhã, na lição de dia, amanhã nós vamos ver qual isso, qual é a utilidade dos dons. Por que que o Senhor nos dá dons? Mas o Senhor, irmãos, dá a cada um de nós o dom do Espírito Santo. Eu e você, cristãos adventistas, do sétimo dia, recebemos o Espírito Santo quando fomos batizados. Tenha certeza disso. E nós devemos agora, então, aperfeiçoar os dons do Espírito Santo, como eu disse no começo do estudo de hoje, como alguém que ganhou uma ferramenta importante e vai aprender a manuseá-la para ter o melhor uso dessa ferramenta, o melhor desempenho, o melhor desempenho dessa ferramenta. Que Deus abençoe a cada um de nós. Tenhamos a certeza do Espírito Santo nas nossas vidas.